Brasileirão 2022 Jogos de hoje, 16 de abril Serrinha Goiás e Palmeiras 16 horas e 30 minutos Com transmissão Premiere Independência América Mineiro e Juventude 19 horas Com transmissão Premiere Bioquímica Arena Corinthians e Havaí 19 horas Com transmissão Premiere Arena Pantanal Cuiabá e Fluminense 21 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado E que tal Uma bela renda extra Ou até mesmo viver Somente com seus ganhos Na internet Clique aqui no primeiro comentário E saiba mais Meu chegado Tchau 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 Tchau